O Senado aprovou hoje a proposta que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O Fundeb está garantido a partir do ano que vem. O texto teve o apoio de todos os 16 partidos. A proposta torna o Fundeb permanente e aumenta os recursos que serão repassados pelo governo federal. Dos atuais 10% sobre o total depositado por estados e municípios, a participação da União vai subir ano a ano até atingir 23% daqui a seis anos. No ano que vem, o aumento será de dois pontos percentuais, cerca de R$ 3 bilhões a mais. Destes R$ 3 bilhões, 40% terão que ir para a educação infantil. Atualmente, o governo estima que seis milhões de crianças de zero a três anos não têm acesso a creches. O Todos pela Educação calcula que o valor mínimo de investimento por aluno ao ano deve passar dos atuais R$ 3.700 para cerca de R$ 5.700 em 2026. A proposta também estabelece que 70% do valor total do fundo serão usados para pagar salários dos profissionais de educação. Ficam de fora aposentadorias e pensões. Os senadores Jorge Cajuru e Randolfe Rodrigues, dois dos autores da proposta do Fundeb, destacaram o papel do Congresso e da sociedade organizada na aprovação da PEC. Ganha o Brasil, sem nenhuma dúvida, que no pós-pandemia do Covid-19 vai ter de estabelecer definitivamente a educação, como já disse. Esta é uma emenda constitucional que manda uma mensagem principalmente para o futuro. Por unanimidade, nos dois turnos de votação, os senadores mantiveram o texto aprovado pelos deputados no mês passado. Ainda na Câmara, o governo tentou alterar o projeto. Era contra o aumento do valor do fundo e queria que ele só começasse a valer em 2022, mas foi derrotado. Os senadores classificaram o dia de hoje como histórico. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou a promulgação da PEC para amanhã. O novo Fundeb vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro do ano que vem.